Esse sentimento que tu tens Eu sinto por outra Baby, eu não posso mais fingir Porque eu amo a outra Se não vou te machucar Eu não posso aceitar Tenho outra para amar E dela quero cuidar Tu és linda, tu és gira Mas eu amo a minha menina És perfeita, maravilha Mas não posso deixar minha vida Eu já tenho uma no meu coração Já não tenho espaço para outra, não Então procure o teu coração E na 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 Olha na be, não chore por mim Eu sei que dói, mas vai passar Vais encontrar o outro alguém Que eu possa te fazer feliz, feliz Eu tenho outra Eu amo a minha garota E eu não posso machucar E eu não posso magoar Então parte pra outra Eu sei que é entre nós da 5 Eu sei que é entre nós da 5 Mas não podemos continuar Mas não podemos continuar Nesse mundo Não podemos continuar Tu és perfeita Mas eu amo ela Mas eu amo ela Quando chove em casa Ela é minha brela Olha na be, não chore por mim Eu sei que dói, mas vai passar Eu sei que dói, mas vai passar Mas vai encontrar o outro alguém Que possa te fazer feliz, feliz Eu sei que dói, mas wanna dançar Eu tenho outra Eu amo minha garota E eu não posso me machucar E eu não posso me magoar Então parte pra outra Eu tenho outra Eu amo minha garota E eu não posso me machucar E eu não posso me magoar Então parte pra outra Parte pra outra E eu não posso me magoar 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 E eu não posso me magoar